Eu não sei o que fazer sem ti Eu não sei tu fazes perto de mim Eu não sei o que fazer sem ti Eu não sei, não sei, não sei, eu não sei Caminho e trilho que era suposto percorrermos juntos Namorámos, ambicionámos, casarmos e termos putos Eu mantive o caminho e tu agora mudas de assunto Esperei sozinho em vários anos, nunca foram minutos O meu relógio não parou, mas tu paraste no tempo Lutaste por algo que deixaste, agora eu também temo Não ficar com ninguém, pois aquele alguém já assumiu Nosso amor subiu, mas o teu ser não assumiu Trocaste a tua cara metade para a tua cara De um quarto, num quarto ele diz-te ama por trás Diz-te afarte e diz que aceitou parte em parte para te prender Diz-te que vai amar-te e dar-te o que nunca pudeste ter Mas o que ele diz, não condiz com a maneira que achas Quando te achas segura vais-me dando para trás Porquê que não respondes e o nosso amor te escondes? Eu tenho banca por princesas, tu tens por burtamontes O nosso amor atravessa o mau ciclo, o teu namoro Dura há dois anos, o nosso amor tem o trigo Mas fazes parte, parte de ti, partir do princípio errado Pois sempre gostaste mais do cifrão do que um manqueiro casado Não acredito que a felicidade chegará mais tarde ou mais cedo Mas tenho medo que este amor nunca deixe de ser segredo Gostando de ficar parado, pois já estou bem preparado Para viver contigo uma vida sempre Lado a lado, nunca fiquei calado Direi sempre o que sinto, mas viver sem ti é como andar de carro sem cinco Um dia cinzento, trezentos e setenta e cinco Sinto e sinto como um leão, fechado no ciro Pois brilhar não importa, é se quem queremos não, vir o brilho E a minha energia está à morte, tu é que és o rastilho Mas vejo todos os dias e cada dia mais vejo-te mas tu não me vês redes sociais Eu não sei, o que fazer sem ti Eu não sei, tu fazes parte de mim Eu não sei, o que fazer sem ti Eu não sei, não sei, não sei Eu passo tantas vezes à tua porta e vejo o teu carro Ansei para que venhas à janela, parece bizarro Querer que vás à janela apenas por um momento Já retendo cá de fora, o que não valorizei por dentro Se pudesse fugir é contigo, mas infelizmente não posso Então espero por ti naquele mundo continuasse, é só nós Viver sem ti não é viver, isso é mais que garantido Eu não consigo sobreviver de coração partido O nosso tempo está vivo, talvez o que diz que já morreu Me despedem uma relação, é só peço um olá teu Mas talvez seja perdida em demasia Pois tens receio que o teu coração aquece à metade fria Quem diria que eu diria? Estudei, quem diria que eu te amaria? Tal com quando estudei, quem diria que eu te daria? Ainda mais do que te dei, quem mais diria que eu aqui te disse? E ainda direi Talvez não imaginasses o que te estou a dizer Talvez nunca pensasses sem-me lágrimas a escorrer Talvez não acredites que o teu calor ainda me derrete Por isso as mórias estão bem quentes 2007 não quis sofrer em antecipação Mas hoje vejo a tua vida, não tenho participação Por mais bela que alguém seja, é só imitação Tu és o original e a minha grande lição Aprendi a errar ao te deixar fugir Aprendi já não dá para recuar e repetir Hoje não nego, estou em constante sofrimento A dor chegou tarde ao sempre, esteve em crescimento Mas estou certo que o afeto que ainda assim te dará Para revivar uma história que nunca acabará Se o adoro te valesse um e o ano te valesse dois Aquilo que sinto chegaria a três milhões de vezes depois Eu não sei o que fazer sem ti Eu não sei o que fazes parte de mim Eu não sei o que fazer sem ti Eu não sei, não sei, não sei, não sei Eu não sei o que fazer sem ti O que fazer sem ti O que fazer sem ti Eu não sei o que fazes parte de mim Eu não sei o que fazer sem ti 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 Eu não sei o que fazer sem ti